Olá, boa tarde. Está sendo realizada em Brasília a 14ª Cúpula Social do Mercosul. O evento, que é organizado pela Secretaria-Geral da Presidência da República, é um espaço de diálogo entre governos e sociedade civil no Mercosul. A repórter Mara Kenupia acompanha os debates e tem as informações. Direito à memória, à verdade, à justiça. A Cúpula Social do Mercosul discute uma revisão histórica dos tempos de repressão na época dos regimes militares. O objetivo é fazer com que essa história seja conhecida e investigada. Aqui do meu lado eu estou com o Graziella Rodrigues, que é a coordenadora do tema Direitos Humanos, aqui no debate. Por que uma revisão profunda da história? Bom dia, primeiro, e obrigado por esta visita à Cúpula Social. É importante que nós, os países da América do Sul, do Cone Sul, do Mercosul, possamos revisitar nossa história. Estas comissões, na verdade, da justiça foram criadas em vários países da região e este ano se instala no Brasil justamente para o que você disse. Pesquisar, entender essa história, entender como foi o processo da repressão, como foi o processo das ditaduras militares e com isso fazer com que as novas gerações e com que as pessoas, de um modo geral, entendam como se produziu essa história e entendam fundamentalmente que essas execuções, essas perseguições, assassinatos, desaparecimentos, não foram excessos de um ou outro militar, de um outro policial, senão que se tratou de políticas de Estado, políticas que foram planejadas para acabar com resistências sociais, para acabar com a organização social. E é importante, então, que as novas gerações, que as pessoas entendam nisto para valorizar o processo de organização social, que é a única forma de aprofundamento das democracias. Agora, como isso vai ser levado para os chefes de Estado? Nós tiraremos de cada uma das comissões, de cada uma das mesas, são várias mesas que estão funcionando em diversos temas, a nossa levará propostas que serão incluídas junto com a declaração que sairá da cúpula e levaremos propostas muito concretas aos chefes de Estado e elas serão apresentadas no dia 7, quando seja a reunião dos presidentes do Mercosul. Dá para dizer uma, por exemplo, uma proposta? Por exemplo, que estas comissões da verdade e da justiça tenham o apoio total dos governos, para que elas realmente possam cumprir seu papel investigativo, que tenham acesso aos documentos, que tenham acesso aos acervos, aos arquivos, para que isto possa ser realmente elucidado, possa ser comprovada a política de Estado que foi implementada nas nossas nações durante as ditaduras militares. Ok, muito obrigada pelas informações. Maraquenup para a TV NBR. As propostas construídas durante os debates vão ser entregues aos presidentes do Brasil, Uruguai, Venezuela e Argentina. Os presidentes vão participar da cúpula de chefes de Estado do Mercosul na próxima sexta-feira em Brasília. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. A TV do Governo Federal é a TV do Governo Federal.